Este acidente foi na tarde de domingo na rua Ivaí, no Pinheirinho, em Pato Branco. O Palio estava sendo conduzido por Nelson Dalmolin e com ele estava a passageira Viviane dos Santos. Populares acionaram o SAMU, que esteve no local, atendendo o motorista e a passageira. Ambos apresentavam sinais de embriaguez. A passageira disse que o motorista tinha bebido. Ele bebeu três, quatro caixinhas. O condutor Nelson Dalmolin, que estava utilizando uma tornozeleira eletrônica, contou como foi o acidente. Eu estava descendo, ela pediu o celular para ligar para o filho dela, né? Pegou o filho e entregou o celular para ela, ligar para o filho dela, ela puxou o celular e partiu. O condutor recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 3º Batalhão de Polícia Militar para ser submetido ao teste de bafômetro.